Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, aqueles que não me conhecem, eu sou a Nelza, aqui do canal Nelza Silva Crochê. Aquele que não foi inscrito, se inscreve, deixa o teu joinha, vim fazer parte aqui desse cantinho, tá bom? E os que já estão aqui comigo, né, os inscritos do canal, tá? Deus abençoe e os que estão chegando também, Deus abençoe. E eu não mostrei pra vocês, pessoal, mas eu ganhei, né, eu ganhei esse novelo de linha aqui da Barroco, Max Collum, é de 452 gramas, E essa cor é... é uma cor rosa candy, número 3526. E eu já usei ela, eu já usei ela, pessoal, e só sobrou esse restinho aqui, ó. É uma cor muito linda. Vou aproximar aqui pra vocês verem, é uma cor muito linda. Eu amei essa cor. Agora eu quero mostrar aí pra vocês o trabalhinho que eu fiz com esse barbante. E pra esse trabalho, eu usei aqui... Pera aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Acho que não vai dar pra focar. Eu usei a agulha 3,5. A minha agulha já tá, ó, já tá aí bem velhinha. Acho que assim dá pra vocês verem, ó. É, eu usei essa agulha aqui de 3,5. Ela já tá assim, já um pouco, né, desgastada, mas eu gosto muito dela. Deixa eu mostrar aqui agora o trabalhinho que eu fiz com esse barbante. Espero que vocês gostem. Um trilho de mesa, pessoal. Um trilho de mesa. Bom, tem gente que fala esse detalhe aqui, pinha, né? Pinha. Tem umas que falam abacaxi. E tem umas pessoas que falam morango, né? Aí eu já... Eu já não sei. Eu fico um pouco aí confusa. Qual o nome dar aí a esse... A esse modelo. Mostrar o bico aqui pra vocês, ó. Gente, essa linha é muito gostosa de usar. Mostrar aqui os detalhes pra vocês verem. Eu amei esse detalhe aqui, ó. Eu comecei a fazer, né? E... Comecei a fazer, comecei a inventar e ficou dessa forma aí. E eu achei muito lindo esse detalhe que ficou. Quer ver? Deixa eu pegar um outro ângulo aqui pra vocês verem, ó. Esse detalhe aqui que eu tô falando, pessoal, ó. Porque aqui eu tinha que abrir ele, né? Aí eu fui... Fui fazendo aí, né? De cabeça aí, de uma forma que eu abrisse ele aqui. E eu achei que ficou muito lindo esse detalhe aí. Gente, eu amei fazer esse trabalho. Ai, esqueci de comentar. A minha filha me deu esse barbante. Olha pra vocês verem como que ficou o detalhe aqui, ó. É... Na ponta, ó. Ó. Pessoal, esse é o trabalhinho de hoje. Espero que vocês gostem desse trabalho. Eu amei fazer esse trabalho. Esse vai aí pra minha ponta entrega. Quem se interessar. Eu sou daqui de Tangara da Serra. Quem se interessar, tá bom? O que que vocês achou? Vocês gostou? Eu amei, gente. Eu achei muito lindo este modelo. Eu sou meio suspeita aí pra falar que... Eu sou aí uma apaixonada por... Pelo esses modelos que tem abacaxi, pinha, né? Eu sou apaixonada por esse modelo. Pessoal, deixa teu like, tá bom? Pra me ajudar aí. Porque cada um que deixar o teu like aí, né? O YouTube indica meus vídeos pra mais pessoas verem. Que sirva aí... Meu trabalho sirva aí de inspiração pra outras pessoas. E também é uma forma de eu divulgar o meu trabalho. Porque eu não tenho como trabalhar pra fora. Como algumas pessoas já sabem, né? Eu tenho problema de saúde. Eu não tenho como trabalhar pra fora. Então, as pessoas aí compartilhando, curtindo, né? É uma forma de tá me ajudando aí, divulgar o meu trabalho, né? E que Deus venha abençoar aí, né? Não só a mim, mas todos quanto me ajudarem. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Do fundo do coração. Ficam com Deus. Ficam com Deus. Ficam com Deus. Ficam com Deus. Tchau, tchau.